Em fundo branco, logo do mar. Em fundo preto, escrito em branco, Nádia Taquari. O Nairim, caminho de ferro. Barra de apoiadores e patrocinadores do Museu. Voz em off. Uma exposição onde tem a energia dos caminhos, a energia do ferro, a energia do olhar sempre para frente, com coragem para trilhar o que está na frente, e ao mesmo tempo desse feminino que me ampara, que me sustenta, que trilharam esse caminho antes de mim e que só através delas eu posso estar aqui agora falando sobre isso. Nádia Taquari. Então, é sempre sobre elas também. Essa exposição com o Nairim, que em Yorubá significa caminho de ferro, a Nádia apresenta uma instalação. Então, ela realmente cria um espaço imersivo para abrigar, de certa forma, um tema recorrente da obra dela, que é a ancestralidade de divindades femininas. Escultura de uma sereia com cabelos crespos. Então, Amanda Bonan, Marcelo Campos e é isso, Heráclito, fazem a coradoria dessa exposição pensando em todo o meu trabalho dentro dessa instalação. Ela deixa de ser uma instalação apenas de uma sala e passa a ser uma instalação que recebe uma exposição. As pessoas se deparam, acredito que vão se deparar, pelo que eu tenho ouvido, com duas energias, ao mesmo tempo, essa força e esse caminho e essa força de Ogum, que é uma energia do masculino, do senhor dos caminhos, e, ao mesmo tempo, toda a minha poética que vai falar de protagonismo feminino negro. Então, trilhar esses caminhos é trilhar com a força desse fogo que é Ogum, é trilhar com o medo e, ao mesmo tempo, a transmutação dele, porque você tem medo do fogo, mas, ao mesmo tempo, o fogo que vai promover, né? Como transmutar esse medo em força fez com que eu criasse essa instalação onde, dentro de uma sala completamente fechada, com espelhos para todos os lados, né? Teriam caminhos, trilhos, caminhos, onde quem entrasse na sala olhasse para trás, para frente, para um lado, para o outro, e tivesse sempre a sua frente de caminhos. Eu vou me aprofundar mais na presença desse feminino que me acompanha desde o início e de quem eu falo desde o início. Esse feminino negro, o que ele significa hoje, no meu entendimento, hoje, na contemporaneidade, e onde ele está ancorado. Então, vem muita ancestralidade. E aí eu entro no Awon Shobé, onde começa a aparecer, dentro dos Itães, as histórias das Yamisa Jazz e desse poder feminino, desse culto. Há entendimentos que nós não tivemos acesso por conta do patriarcado, por conta de uma colonização... As garras de marpia de ferro. Em África, que não nos deixou entender esse poder feminino gerador do que quisermos gerar. E desse papel feminino de decisão dentro de uma sociedade... Então, todas as irmandades, todas essas mães ancestrais, essas Yamisa Jazz, todas essas orixás, essas yiapás, né? Fazem parte desse elenco de mulheres importantes e empoderadas que Nádia traz, através da sua poética extremamente preciosa, extremamente cuidadosa, para discutir justamente uma espécie de um feminismo afro-brasileiro, mítico. Então, engloba todo esse universo. Vídeo-instalação com tratarias. Receber o convite de Marcelo Campos, de Amanda Bonan, e juntar essas curadorias junto a isso, Heráclito, me possibilitou entregar com muito mais beleza, com muito mais força. E identidade, porque o mar também traz essa identidade. Então, eu estou muito grata ao museu, muito grata a esse espaço que o museu me permite contar uma história. Parede Preta, em branco, texto de apresentação de Ana Ayrin. Fundo Preto, barra de apoiadores e patrocinadores do museu. Créditos selecionados. Coradoria, Amanda Bonan, Ayrson Heráclito e Marcelo Campos. Projeto Expográfico, Gisele de Paula. Vídeo, Três Marias Filmes. Audio descrição, inclusive acessibilidade.